As eleições de 2020, todo ano que tem eleição no Portal Impressor, de alguma maneira, a gente tenta falar das mudanças que tem sobre o que pode imprimir, o que não pode. Esse ano a gente resolveu fazer algo especial, fazer uma live explicando alguns detalhes e entregar também um e-book comentado que a gente produziu sobre as eleições. Então a gente pegou alguns pontos lá que são determinantes para quem vai trabalhar com impressão e fizemos comentários, ilustrações, então eu quero, nessa live aqui, mostrar esses pontos e depois eu vou dizer como é que vocês podem baixar o e-book. Se você não está inscrito no canal do YouTube do Impressor, inscreva-se já, para não perder outras lives. Então se inscreve aí e deixa o seu joinha no vídeo agora para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal. Tendo dúvida, comenta aí. Bom, aqui na tela, no televisor aqui, está o e-book inteirinho, então eu vou passar ele, vou comentar e vou falar para vocês como é que vocês baixam depois esse e-book, tá? Durante todo o e-book sempre vai ter algum QR Code, algum link, alguma informação, então esse e-book é interativo. Quando você baixar ele, você vai poder também reassistir o vídeo aqui, está o linkzinho logo na primeira página. Vamos começar explicando qual que é a desse e-book que a gente vai passar para vocês. Você vai encontrar lá no portal Impressor, para baixar o formuláriozinho, eu vou passar o link logo mais para vocês. Bom, a gente separou o e-book da seguinte maneira. Destaque para um tema, a ilustração de como deve funcionar e o artigo da lei com destaque, o que interessa para a gente que trabalha com impressão, tá? Algumas páginas vão ter ilustrações dizendo o que pode e o que não pode, justamente para a gente entender até onde pode ir. Por que eu estou dizendo isso, tá? A gente sabe que, ó, o André já está mandando aqui dúvidas sobre perfurado. Tem sim, a gente vai chegar lá no perfurado, André, tá? A Alfa Ômega está mandando um abração aí de Ituiutaba e Minas Gerais, abração para vocês também. Fica com a gente, André, eu vou falar do vidro perfurado já já, tá? E alguns detalhes aqui que pode e não pode, eu ainda coloco um comentário na parte de baixo, tá? É muito importante aqui que você, tem muita gente, e essa eleição, como ela é de prefeito e vereador, muitas e muitas campanhas são feitas no interior e a própria empresa de comunicação visual, a gráfica rápida, faz a arte para o candidato e produz e entrega. Então é muito importante que você, como prestador de serviço gráfico, você possa orientar o seu cliente do que pode e o que não pode. Nem sempre o candidato vai ter todas as informações em mãos e ele vai querer sentar com você e que você possa oferecer uma espécie de consultoria. Então, não só baixar o e-book comentado, como também ler a resolução todinha. O link está aqui logo no começo, na abertura do e-book, a fonte do TSE, a resolução número 23.610. Se você ler toda, você vai conseguir oferecer uma boa consultoria para o seu cliente. E eu falo não só nesse e-book aqui de impressão, como também para a criação, tá? Então vamos começar aqui no primeiro tema. Esse aqui todo mundo já sabe que já é bem antigo de campanha, mas se tem alguém que começou a empreender agora, é a primeira campanha, então está aqui a primeira informação que todo impresso tem que ter o partido ou a coligação, né? Se o partido tiver várias siglas juntas para lançar um candidato, o CNPJ do candidato, está todo candidato a campanha eleitoral no Brasil, tem um CNPJ temporário, válido durante o período de eleição, período publicitário também, e a tiragem, quantas unidades foram impressas, tá? Isso aqui é obrigatório para poder, todo impresso que for entregue e produzido tem que ter. O partido, o CNPJ e a tiragem, tá? Aqui está justamente o trecho da lei, do artigo 21, os parágrafos, ele fala aqui, ó, que folheto, adesivo, volantes e outros impressos tem que ter o CNPJ, a tiragem, então está bem destacado o texto aqui. Eu não vou ler ao vivo para não ficar essa live muito maçante de conteúdo de leitura, você vai baixar o e-book depois e vai dar tudo certo aqui para você, tá? Bom, vamos para o próximo. Esse aqui é um material que tem uma controvérsia, já coloco ele de cara, que é brinde, boné, camiseta, chaveiro, isso não pode ser produzido pelo partido político de forma nenhuma, tá? Isso está vedado, tá? O próprio artigo 18 diz aqui, ó, são vedadas na campanha distribuição com o comitê, candidato de camiseta, chaveiro, boné, brinde, caneta, cesta básica ou qualquer outro bem ou material, tá? Então o candidato, o partido não pode de forma nenhuma chegar na sua gráfica e mandar produzir camiseta. Porém, a pessoa física, o eleitor, então aqui no parágrafo único, logo abaixo do artigo 18, ele cita o uso de bandeira, broche, adesivo, camiseta, pelo eleitor como forma de manifestação de sua preferência por candidato ou partido político, tá? Então um eleitor, ou seja, uma pessoa física que quer fazer uma camiseta do partido que ele gosta, do candidato que ele se identifica, ele pode ir até uma gráfica, ele pode sim encomendar e mesmo assim você tem que registrar o CPF daquela pessoa, deixar tudo guardadinho pra você se resguardar caso precise de alguma coisa. não faça venda de nada político sem ter o cadastro do cliente, sem registrar qual foi a tiragem, você fez uma camiseta pra um eleitor, registra na borda, numa etiqueta, onde quer que seja, CPF e a tiragem que você fez. Então uma pessoa física, ela pode encomendar algo pra ela, tá? O que ela não pode chegar a fazer. Eu quero 15 camisetas, 50 bonés, aí você já dá uma olhada aí. Claro que a responsabilidade é da pessoa que tá encomendando isso, tá? Mas é possível, tem essa brecha aqui. Então abre um caminho pra que pessoas físicas manifestem seu desejo por determinado candidato. Agora o partido e o candidato não podem encomendar absolutamente nada desse material, tá? Então tá aqui bem destacado, você vai lá também no texto completo, leia todas as observações, que isso vai ser bem importante pra vocês. Vamos pro próximo. Idioma pra arte, tá? Tem um artigozinho lá, o artigo 10, que ele fala que toda campanha, toda arte, quando você cria, ela só pode ser feita em língua nacional, tá? Quando ele fala em língua nacional, a gente não tá falando só do português não, tá? Tem as línguas indígenas também, dos nativos, o tupi-guarani e por aí vai, que pode ser usado por algum motivo. Mas você vai criar, de repente, uma campanha pra um candidato e ele quer citar lá que ele é o the best, enfim, usar algum termo em inglês, pode ser que essa campanha seja solicitada, a retirada dela de circulação, tá? Então se você, se a característica da sua empresa é atender pessoas, candidatos, que você vai criar as artes, tome bastante atenção pra não usar termos que não sejam de línguas usadas no Brasil. As línguas indígenas e o português no geral, tá? Então essa dica aqui é bem interessante, por quê? Por que que essa dica de criação, essas dicas que eu tô passando, você tem que observar? Vamos supor que você recebe um candidato, ele pede pra você colocar um termo lá, the best, você não sabe que não pode usar aquilo, mas usa, ele vai pra rua, entrega o material, chega lá o Tribunal Superior Eleitoral, regional no caso, fala, ó, recolhe, isso aqui não tá válido de acordo com as leis. Aí ele vai chegar pra você, pode ser que ele reclame. E se você identificar que ele tá pedindo algo assim, você pode fazer como uma consultoria, falar, olha, dentro do artigo tal, isso aqui não é permitido, você vai correr risco de ter sua campanha retirada do ar. Claro que se você tá fazendo pra alguma celebridade, alguém que é conhecido como o nome inglês, por exemplo, jogador de futebol Wagner Love, vamos supor que ele quisesse ser vereador. Aí é o nome dele, ele é reconhecido como Wagner Love, né? Então é a marca do cara, isso aí até é permitido porque é o nome que ele é reconhecido. Mas você colocar termos em inglês pra dar destaque em alguma parte, isso não é permitido, tá? Agora, é mais uma dica aqui ainda sobre layout e diagramação. Bom, quando você tem um candidato a prefeito e o vice, e no caso de eleição pra senador, que não é essa, mas o senador tem o suplente, são dois ou três, ó, ou o Sérgio tá colocando aqui, ó, no Instagram, não pode fazer uma frase do tipo que o candidato fulano é contra as fake news. Na dúvida eu não faria. Na dúvida eu não faria. Se bem que fake news é um termo adotado, mas não é um termo de língua nacional. Então eu não usaria termos em inglês pra poder não correr esse risco de ser contestado, tá? Então eu ficaria atento a isso aí. Voltando pra cá, então no caso de prefeito, governador e senador que tem vice e tem suplente, quando você cria o layout pra esse pessoal, você tem que observar o tamanho do nome do vice. O artigo 12 aqui deixa bem claro, ó, que o tamanho do vice ou do suplente não pode ser menor do que 30%, tá? Então até coloquei um exemplo aqui, o nome do nosso candidato é Pedro e o vice é Joel, tá? Eu separei aqui em três partes iguais. Nessa arte aqui ela não tá válida, porque o Joel tá bem pequenininho. Então ele não chega a ocupar nem 30% da área total aqui. Já nesse caso, Joel, ele chega quase a 50% do tamanho. Joel aqui, nesse segundo caso, que tá válido, ele tá quase com 50% do tamanho do Pedro. Ele tá até além, ou seja, ele precisaria estar numa área de 30%, já estaria válido. Nesse caso, extrapolou um pouquinho mais. Então isso você tem que observar e detalhe. Não é só o tamanho. Não adianta você colocar grande, mas a fonte tá, ser rebuscada, não ser muito boa. Ou a cor, o fundo é preto e a letra é cinza, ela tem que ser legível. Então fonte boa, com cor boa, com no mínimo 30% do tamanho do vice em relação ao candidato a prefeito, tá? Nesse caso, a prefeito não tem governador, não tem senador, mas seria a mesma regra. Claro que daqui a dois anos, quando tivermos novas eleições, novas resoluções vão ser adicionadas, removidas, modificadas. E esse e-book a gente espera atualizar conforme as coisas vão mudando, tá? Primeiro, bandeira. Bandeira não mudou praticamente nada, tá? É permitida a colocação de mesa pra distribuição de material no meio da rua. Ele não cita em canto nenhum que essa mesa pode ter comunicação visual nela. Eu não achei, pode ser que tenha algum canto, mas eu não achei. E bandeira, ela tem que ter, ela tem que ser móvel, tá? Tem um suportezinho que possa ser removida, mas que também ela não voe pra cima dos veículos, não caia em cima de pedestre. Mas ele não cita limitação de tamanho, nada que não. Ela tem que não incomodar, né? É bem claro aqui, ó. Que é permitido a colocação de mesa pra distribuição de material e utilização de bandeiras ao longo das vias, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, tá? Então, ela pode ser grande, mas não grande a ponto de incomodar. Então, é muito importante que vocês, que vocês... O pessoal tá perguntando ainda como participar também, aqui rapidinho. É no Instagram, tá? Vai lá na postagem do Instagram pra participar. Um pouquinho antes do fim, eu vou dar mais um tempo pra galera comentar. Então, é importante que vocês, quando forem confeccionar bandeira, pergunte pro candidato onde você vai instalar essas bandeiras, né? O quanto de calçada tem? A calçada é muito longa, a calçada é curta? Tem esse contato. Se você tá criando as coisas, não chegou algo encomendado, às vezes, quando vem de agência, a agência já manda tudo pronto, no tamanho, você produz e ok. Mas, se você tá prestando o serviço de desenvolver a arte pro seu cliente, pro seu candidato, pro partido, pergunte, ó. Essas bandeiras vão pra onde? Você tem espaço? Tem margem? Vamos fazer uma bandeira grande? Fazer uma bandeira pequena? Mais alta? Mais baixa? O suporte, como é que a gente vai fazer? Vai fazer acimentado? Com suporte plástico? Enfim. O que não pode é ser furado, cavado, né? Colocar isso fixo. Não pode de jeito nenhum. Isso tem que ser móvel, tem que estar no suporte. E móvel, quando se fala em móvel, é móvel no sentido que uma pessoa normal possa removê-la do lugar. Então, não adianta você também colocar numa pedrona lá, chumbada de cimento, e que uma pessoa comum não consiga tirar, tá? Tem esse detalhe também. Então, quando fala móvel, é isso. Uma pessoa comum pode pegar, de repente tá incomodando, né? Imagina, você tá andando lá, tem um carrinho de criança, alguma coisa assim, e uma bandeira tá atrapalhando a mãe, pode pegar e tirar lá. Não tem problema não, Ronaldo, mas obrigado por estar assistindo a gente aqui. Então, bandeira, você tem que ter esse cuidado dela ser móvel, não ser grande o suficiente pra não atrapalhar a circulação de pessoas e automóveis, tá? Vamos começar a deixar mais denso o negócio aqui agora. Pronto, chegou na parte de perfurado, tá? Perfurado pra adesivação de veículo em geral. Antigamente se podia adesivar o carro inteirinho, né? Hoje em dia não pode mais. Tem regras pra isso. Aumentou um pouquinho mais o tamanho do adesivo que pode ser usado, mas nesse ponto aqui eu vou falar especialmente de perfurado, tá? No artigo 20, ele diz aqui, ó, que não é permitido material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, que é proibido colocar propaganda eleitoral em veículos, exceto, tá? É aí que ele falou aqui, exceto adesivos micro perfurados até a extensão total do parabrisa traseiro, tá? Ou seja, o parabrisa todinho traseiro tá liberado pra você usar a área toda. Não precisa mais estar limitado aqui não. E em outras posições que não excedam a meio metro quadrado. Essas outras posições eu vou falar logo na sequência aqui, tá? Então, pela leitura, e eu consultei esse item em alguns sites jurídicos, mexer com lei é muito complicado. Como eu falo no início aqui do e-book, esse guia é pra te orientar. Na dúvida você consulta a lei. Na dúvida você consulta um especialista em direito eleitoral, tá? Não vai usar o guia como referência definitiva não, porque isso aqui é uma orientação, a gente tá dando dica. Mas o texto aqui é bem claro. Então, adesivos micro perfurados até a extensão total do parabrisa traseiro. Então, o parabrisa traseiro pode ter um adesivo perfurado aqui. Em alguns lugares eu li que pode ter adesivos menores nos vidros, mas eu não aconselho a usar. Pra mim, pra minha leitura, pra alguns sites que eu li também, é meio dúbio usar outros vidros pra identificação que não seja o parabrisa traseiro. Por quê? Porque ele tá expresso aqui. Extensão total do parabrisa traseiro. Se tá expresso aqui, você pode usar tranquilo. Então, você enche o parabrisa no tamanho, não precisa mais ficar naquela agonia de outras campanhas, né? Que você tinha que aumentar, diminuir, ou criar um tamanho padrão que caiba em todos os carros, né? Claro que se você conseguir padronizar e fazer uma linha de produção, ótimo. Mas, tá liberado fazer o parabrisa inteiro, tá? O tamanho máximo de adesivo que pode estar não só em carro, tá? Como a lei fala aqui, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, tá? Pó de patinete, ele não diz aqui, mas, teoricamente, ele diz que bens privados, né? Bens particulares, na verdade. Bom, eu seguiria ao pé da letra aqui. Automóvel, caminhão, bicicleta, motocicleta, janela residencial. Até meio metro quadrado. Não pode exceder, tá? Desde que não exceda meio metro quadrado. Aqui eu coloquei algumas sugestões, ó. É um adesivo de 1 por 50 centímetros. 1 metro por 50. 90 por 56. 80 por 63. 70 por 70. Ou menor, né? Menor não vai ter problema. Aí você tem o chamado praguinha, que são aqueles adesivos redondinhos, né? 9 por 9, 7 por 7, 12 por 12. Então, não tem problema nenhum. Então, pode colar no carro até, no máximo, meio metro quadrado, tá? E uma coisa muito importante, que é muito comum a gente ver isso aqui, ó. Isso aqui tá proibido, tá? Pegar um adesivo menor, por menor que seja, e sair espalhando ele no carro todinho. Então, ele diz aqui, no parágrafo primeiro do artigo número 20, a justa posição de propagandas cuja dimensão exceda meio metro quadrado, caracteriza publicidade regular, porque causa efeito visual único. Ou seja, eu tenho um bocado de adesivinho pequenininho, que não excede meio metro quadrado individualmente. Mas como eles estão colados um do lado do outro, aqui já excedeu, tá dando um efeito maior, tá? Inclusive, também fica dúbio, se eu colocar um outro adesivo nessa outra porta aqui, caracteriza sim ou não? Tá dúbio. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aqui é melhor a gente dar uma pesquisada mais profunda. Várias fontes, umas dizem que se tiver uma distância de X centímetros, pode, outras não. Não tem no texto canto nenhum dizendo isso, tá? E se tiver, a gente leu, releu, mas se achar alguma outra fonte, a gente faz uma nova live, publica uma atualização do e-book, e aí todo mundo recebe o conteúdo atualizado, caso apareça alguma informação nova, tá? Então isso aqui, ó, colocar um bocado de adesivo um do lado do outro, causa um efeito visual único, logo passa de meio metro quadrado. Até poderia se você colar um do lado do outro, até meio metro quadrado. Mas que isso não pode, tá? Vamos seguir em frente. Bom, instalação de material. Como só pode bandeira, adesivo, e a parte de papel, folder, santinho, panfleto, nada pode passar de meio metro quadrado, a não ser as bandeiras, nada pode ser instalado em canto nenhum, tá? Ele proíbe que você cole em árvores, cerca, ponte, poste, nenhum lugar físico que não seja, como está citado aqui anterior, automóvel, caminhão, bicicleta, moto, janela de residência e as bandeiras, nenhum lugar pode ter comunicação colada ou instalada de nenhum tipo, de nenhum tamanho, tá? Então o texto aqui do artigo 19 é bem claro, bem objetivo, e deixa proibido a instalação em qualquer lugar, de qualquer tipo de material. E por fim, esse já é o último, a última página do nosso e-book, eu vou falar como é que você pode baixar ele aí, vou dar a instrução já já, a propaganda eleitoral em outdoor, inclusive outdoor eletrônico, também é proibida, gera uma multa bem pesada aí, de 5 a 15 mil reais, tá? Então continua proibido qualquer comunicação gigante, tá? O Aristides está perguntando aqui, meio metro quadrado é para todos os lados? É, é dentro da dimensão, né? Então por exemplo, aqui Aristides tem um por meio, multiplicando aqui a largura pela altura, você vai ter meio metro quadrado, tá? Então algumas sugestões estão aqui, um por 50 centímetros, 90 por 56, 80 por 63, 70 por 70, mas podem ter composições diferentes, desde que multiplicado a largura pela altura, não passe de meio metro, não passe de 0,5, tá? Então você converte aqui de centímetro para metro, né? 90 centímetros é 0,9, vezes 0,56, vai dar 0,5 redondinho, tá? Ó, o Ronaldo está falando de banner, também só pode até 1 por 50, não cita banner em canto nenhum aqui da lei, tá? Então não tem, esse ano vai ficar no adesivo só, não tem banner citado em canto nenhum. Eu vou até abrir o link aqui para a gente pesquisar um pouquinho, e tirar algumas dúvidas, o pessoal está mandando perguntas aqui, deixa eu clicar no link para abrir a lei, banner não tem aqui em canto nenhum citando, tá? Ele só cita o uso de adesivo para a campanha. Aqui no artigo 20, tem um trechinho lá também, tá? Mas ele está falando aqui no artigo 20, ó, não é permitido material de propaganda eleitoral de bens públicos. Aí ele fala só de bandeira, adesivo, e em outro lugar ele fala de papel, tá? Ele fala aqui, ó, que não pode rodar também broche, camiseta, adornos, isso aqui está citado lá também. No artigo 21, pronto, é o que eu queria, ele diz aqui, ó, independente de obtenção de licença municipal, veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados. Esses outros impressos aqui, ele dá margem para que possa ter alguma coisa de lona, no caso do banner aqui, ele não cita a palavra banner e nem a palavra lona expressamente em canto nenhum da resolução, tá? Mas como ele está citando aqui outros impressos, pode ser que dê para fazer, mas vai ficar limitado sim ao meio metro quadrado. Ficando limitado no meio metro quadrado, no fim das contas, o adesivo vai ser uma opção mais interessante mesmo, né? Porque você pode poder colar em qualquer canto, o banner vai depender de madeira, de instalação. Como não pode colocar, né? E aí eu vou voltar aqui para o e-book, lá no fim, ele diz aqui, ó, que não pode colocar, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Ou seja, nada disso aqui pode ser feito. Mas ele não cita expressamente banner, nem que pode, nem que não pode. E aí vai depender muito de você estar com o pessoal da campanha junto, para ele falar, não, eu vou fazer banner porque eu sei que onde eu vou colocar pode, mas eu não venderia o banner como um produto sem que o candidato me pedisse. porque ele deixa aqui, bem expresso no artigo 19, não pode, pichação, inscrição à tinta, que era muito comum aquela pintura de parede, né? Exposição de placas, estandartes, que talvez seja a palavra para banner aqui, faixas, cavaletes e bonecos. Talvez possa, alguma coisa disso, limitado a meio metro quadrado, em janela residencial, mas não fica claro que pode. Quando pode, ele diz que pode, tá? Ah, sim, a Decor7 aqui no Instagram está falando que a sinalização interna dos comitês pode. Não, aí pode. Porque não está exposto a publicidade para fora, né? Ou seja, não tem nenhum transeunte, não tem ninguém olhando nada. Então, se um comitê, por exemplo, de campanha for montado dentro de uma quadra, você pode fazer uma gigantografia lá dentro. Ou seja, está num ambiente privado sinalizando uma campanha lá no comitê. Isso aí pode e continua liberado. Agora, se algo for exibido para fora, de repente, é uma sinalização que tem uma janela muito grande e aquele banner gigantesco vai ficar exposto para o lado de fora, aí pode ser que tenha problema. Mas o Decore deu um comentário bem interessante aqui que realmente para o comitê, para a parte de dentro que não vai estar visível para a população, pode usar gigantografia sem problema nenhum. O Aristides está comentando aqui 1 por 50 dá meio metro quadrado. 50 por 50 dá 0,25 metros quadrados. Então, pode usar que está menor. E o adesivo redondo pode chegar a 70 de diâmetro. Então, pode. Está aqui. 70 por 70 dá para fazer o maior redondo possível que pode ter porque ele está limitado a meio metro quadrado. Exatamente, Alfa. O Luciano aqui no YouTube está falando os banners não podem ser colocados em postes para dentro da seco ou residência. Ele não cita nada aqui que pode isso aí não. Eu volto aqui para esse ponto. Vou ler com um pouquinho mais de detalhe. nos bens cujo dependência de exceção ou permissão de poder público ou que a ele pertence e nos bens de uso comum pós-iluminação pública, sinalização de tráfego, viaduto, passarela, ponte, parada de ônibus ou outros equipamentos é vedada a veiculação. Ele não fala aqui, aí ele fala embaixo nas árvores, jardins, em áreas públicas bem como em muros, cercas e tapumes divisórias não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano. Ele não cita expressamente o poste dentro da casa ou o muro dentro da casa, mas por tudo que está escrito aí, se for possível rodar um banner para dentro da casa vai estar limitado a meio metro quadrado. Eu acho, eu acho particularmente que eles não vão apostar numa mídia, vão gastar dinheiro e fazer um banner tão pequenininho assim, um banner de meio metro quadrado, mas um banner desse tamanho para ficar numa parede que você vai ver de muito longe. Eu acho que eles vão gastar dinheiro primeiro com muita força em campanha digital, já desde as últimas duas campanhas a maior maior montante do dinheiro vai para post patrocinado, para site, rede social e para impressão eu acho que eles vão investir com muita força em adesivo porque o adesivo você pode deixar pertinho, você pode fazer um adesivo de meio metro quadrado colar em carro enquanto o banner de meio metro quadrado se é que vai poder rodar vai ficar dentro de uma casa muito longe eu não acho que eles vão apostar nisso aí não. O Ronaldo está falando que está agradecendo aqui, ele está muito explicado e mandou uma pergunta aqui, no carro pode o perfurado e o adesivo de meio metro quadrado ou apenas um dos dois? Pode, não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui para o carro, eu posso pôr um adesivo de meio metro quadrado aqui e posso pôr o perfurado no vidro traseiro todinho. O que eu não poderia fazer é logo depois do vidro traseiro colar um outro adesivo aqui que aí já vai se vai funcionar como justaposição. Mas o perfurado aqui e o adesivo de lado sem problema nenhum não é justaposição. Então tem que ter muito cuidado nessa observação de você fazer com que cause um efeito visual maior. A Alpha está dizendo aqui que faixa e banner é praticamente a mesma coisa. Ele só vai mudar então eu acho que vai ficar uma sinalização muito pequena eles não vão apostar em uma coisa que não vai ter visibilidade para a galera. Então eu acho que vai rodar adesivo eu me prepararia bastante para receber muita demanda de adesivo adesivo com recorte eletrônico também aquele adesivo redondinho que no máximo vai poder ter 70 por 70 é onde a galera vai colocar porque o adesivo pode estar de perto pode estar em tudo que é carro em tudo que é vidro eu acho que eles vão apostar fortemente em adesivo e claro para quem tem offset a parte de santinho folheto panfleto isso aí vai andar bem bem forte também nessa campanha bom eu vou fazer o seguinte agora pessoal vocês podem colocar mais dúvidas se tiver se tiver no material eu já consulto se não tiver a gente pula lá para o artigo eu vou colocar aqui na tela como você baixa o ebook é um formulário lá no nosso site você vai preencher e logo em seguida você vai ver o link para poder baixar o ebook o Ronaldo está dizendo aqui que está preparando o estoque já comprou 20 bobinas e está pedindo mais principalmente por causa da alta de preço isso aí sempre acontece sempre tem a alta de preço então tem que se preparar seu estoque até por isso que a gente começou agora a falar isso em agosto porque já está na hora mesmo de definir tudo a Alfa ainda está fazendo um comentário aqui então dessa pré-campanha muitos pré-candidatos estão patrocinando as mídias digitais rede social isso leva em conta na campanha como mídia tem limites essa parte digital ela não está contemplada aqui no ebook eu quis focar só para a galera de impressão mas tem limites tem que ter cuidado porque pode ter alguns problemas aí uma coisa também que acontece muito em campanha eles sabem que estão fazendo uma campanha que vai dar problema mas ela viraliza e aí foge do controle eles vão lá e pagam a multa isso acontece muito então está aí acontece pode acontecer o pessoal chegar e falar não pode rodar aí faixa de mais de meio metro quadrado que eu me responsabilizo você vai e roda o problema vai ser do candidato do comitê que comprou isso mas é muito importante você sempre ter o cadastro do cliente não venda sem cadastro tá se você não tem software de gestão assina um agora tem o Semicla que é o nosso parceiro patrocinador das nossas lives aqui Ana vai soltar aí pra gente agora a propaganda do Semicla pra você que não conhece você é um empreendedor que faz tudo em sua pequena empresa e tem que se desdobrar para gerir seu negócio? chegou o Semicla seu primeiro app de gestão projetado para o pequeno micro empreendedor o Semicla é simples e objetivo tanto no celular quanto no computador focado naquilo que você realmente usa cadastrar seus clientes fornecedores funcionários e produtos por ter uma eficiente organização de contas a pagar e a receber você fica no controle de suas finanças além dos recursos exclusivos para empresas de impressão digital sublimação gráfica rápida e comunicação visual conta ainda com a extensa bagagem de suporte ao cliente tudo isso por apenas R$ 49,90 mensal no plano business ou R$ 24,90 por mês no plano personal assine agora www.semic.la 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 Para quem está no Instagram também a gente deixa na descrição do vídeo a gente vai deixar também no link da bio do Instagram no link tri já já vai estar lá oimpressor se você quiser ir no navegador agora bem facinho oimpressor.com.br guiaeleições2020 vou colocar na tela agora aqui para vocês compartilhe o link para que a gente veja quantas pessoas de fato estão baixando o ebook e a gente poder saber se está dando sucesso se não está então nesse link aqui oimpressor.com.br guiaeleições2020 eleições sem cedilha sem aceito você tem a live a live vai ser legal como complemento do ebook e esse formulário bem simples algumas perguntas só para a gente saber quem é que está baixando quais são os mercados e aí quando você clicar aqui em enviar já aparece o link para você dar download então se você puder pegue esse endereço aqui guia oimpressor.com.br guiaeleições2020 e pegue esse link compartilha com seus grupos compartilha com a galera vamos fazer o pessoal baixar preenchendo aqui para a gente saber quando é um pdf ele espalha pela internet a gente não sabe quantas pessoas baixaram então pede para eles usarem o link agradeço muito muito a presença de todos vocês participem assistam se inscrevam no canal deixem tudo de joinha que você puder muito obrigado a vocês e até a próxima a próxima a próxima a próxima